Esse ano eu recebi mais uma vez o convite para participar do projeto Muretas da Cidade. E aí, através disso, eu quis explorar a coisa do super-herói, do símbolo da mureta, com o personagem Lanterna Verde, super-herói. E aí eu utilizei isso como ponto de partida para fazer a customização da minha obra. Então, a frente da obra traz uma interação entre o logo do Lanterna Verde, mais especificamente o anel, que é a figura principal, que está estampada na mureta. E na frente eu tenho o super-herói, que é a referência ao Lanterna Verde. No verso eu fiz o Sinestro, que é o vilão do Lanterna Verde. E participar do projeto Muretas da Cidade foi mega gratificante. É uma coisa realmente de oferecer como um presente mesmo, uma homenagem para a cidade.